Acabamos de abrir inscrições para um novo curso de Ferramentas Digitais de Produtividade para poder aumentar o seu tempo disponível e também a sua produtividade para poder ter melhores índices. Esta formação, em parceria com a Senertec, vai decorrer em Vila Nova de Gaia e vamos ver várias formas. Vamos ver como é que pode aumentar a sua produtividade com o seu fluxo de trabalho que já tem neste momento, como é que o pode otimizar. Vamos ver que ferramentas de cloud pode utilizar para poder ter mais conhecimento e mais informação a circular. O software pode utilizar aplicações mobile para o seu smartphone e tablet, mapeamento mental, recorrendo a ferramentas de mind mapping e também ferramentas de colaboração. Portanto, vai ser uma tarde de formação prática em que vamos dar uma série de informações e do fluxo de trabalho de ferramentas digitais para aumentar a sua produtividade. Inscreva-se já!